Uôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Onde eu fui, salvo pelo sangue de Jesus Estou, a graça me alcançou Prevesti na vacila, dando o céu De cima e embaixo foi rasgado Meu contato direto com o céu Salvo pela cruz, onde eu fui Salvo pelo sangue de Jesus Estou, a graça me alcançou Prevesti na vacila, dando o céu De cima e embaixo foi rasgado Meu contato direto com o céu A cruz me salvou e hoje sou livre Jesus me libertou A graça me alcançou A cruz me salvou e hoje sou livre Jesus me libertou A graça me alcançou Salvo pela cruz, onde eu fui Salvo pelo sangue de Jesus Estou, a graça me alcançou Estou, a graça me alcançou A cruz me salvou E hoje sou livre E hoje sou livre Jesus me libertou A graça me alcançou A graça me alcançou A cruz me salvou e hoje sou livre Jesus me salvou e hoje sou livre A graça me alcançou A graça me alcançou Oh 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 oh